Estamos aqui prontos para retornar com as aulas de forma presencial nesse ano de 2022. Com muita expectativa, porque os pais sabem que é hora de retornar. Nossas escolas estão prontas, preparadas, com o mesmo rigor que nós tivemos no ano passado em relação aos protocolos de segurança. As escolas mantêm todos os protocolos. Eu peço aqui, aproveito para reforçar que os pais mandem as crianças com máscara. Então, isso é importantíssimo, que a gente volte seguindo todos os critérios de segurança que nós precisamos. Vale lembrar aqui que se alguma criança tiver com algum sintoma, ou se alguém na família está positivado e essa criança teve contato, é preciso avisar a escola e é preciso esperar os prazos recomendados pela saúde para que a criança volte para a escola. Então, fazendo tudo certinho, seguindo o que a saúde nos recomenda, eu tenho certeza que o nosso ano letivo será excelente. E outra notícia muito importante, a vacinação. Nós já temos mais de 45 mil adolescentes maior que 12 anos vacinados e mais ou menos 11 mil crianças entre 5 e 11 anos que já receberam a primeira dose. Estamos, nesse momento, fazendo um novo mutirão com as doses que chegaram para levar vacina para toda essa comunidade escolar. Então, será uma volta às aulas ainda mais segura. Até porque eu quero lembrar a todos, no ano passado, esse grupo não estava vacinado e mesmo assim não houve um aumento significativo do número de casos. Então, agora, ainda com mais segurança pela vacina, essa volta às aulas será ainda mais tranquila. Então, agora, ainda com mais segurança pela vacina, e depois, ainda com mais segurança pela vacina, Obrigado.